VIVI FAMÍLIA Ao, ao, ao pra todo lado Ia, ia, ô Benjamin tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá Era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado Ia, ia, ô Benjamin tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio tinha um gatinho Ia, ia, ô Era mu, 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 mu pra cá Era mu, 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 mu pra lá Era mu, 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 mu pra todo lado Ia, ia, ô Benjamin tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio tinha um porquinho Ia, ia, ô Era oi, oi, oi pra cá Era oi, oi, oi pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado Ia, ia, ô Benjamin tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio tinha um carneirinho Ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá Era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado Ia, ia, ô Benjamin tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio tinha um pintinho Ia, ia, ô Era mu, 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 mu pra cá Era mu, 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 mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado Ia, ia, ô Benjamin tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio tinha um cavalinho Ia, ia, ô Era ris, ris, ris pra cá Era ris, ris, ris pra lá Era ris, ris, ris pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Sabia, lá na gaiola Fez um buraquinho Voou, 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 voou Gabriele que gostava Tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola Fez um buraquinho Voou, 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 voou Gabriele que gostava Tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Gabriele chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde De lá nos chores Que eu vou voltar Gabriele chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia Sabia, responde De lá nos chores Que eu vou voltar Sabia, lá na gaiola Fez um buraquinho Voou, 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 voou Gabriele que gostava Tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Pulou, 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 pulou Gabrieli que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro Gabrieli foi sem chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia, fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro Gabrieli foi sem chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Pulou, pulou, pulou Gabrieli que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Pulou, 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 pulou Gabrieli que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Gabrieli que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Gabrieli que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para Enzo Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para Enzo Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para Enzo Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para Enzo Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau De abombra faz melão, de melão faz melancia Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Giovana Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Giovana Ela pula, ela roda, ela faz ser quebradinha Ela pula, ela roda, ela faz ser quebradinha De abombra faz melão, de melão faz melancia De abombra faz melão, de melão faz melancia Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Giovana Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Giovana Ela pula, ela roda, ela faz ser quebradinha Ela pula, ela roda, ela faz ser quebradinha Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal Cala a boca cachorrinho que Gael quer passar Quem tem fome bate palma, quem tem sede bate o pé Gael joga vôlei craque e ele diz que é Os Quindolelê, Os Quindolelê lalá Os Quindolelê, não sou eu quem caiu lá Os Quindolelê, Os Quindolelê lalá Os Quindolelê, não sou eu quem caiu lá Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal Cala a boca cachorrinho que Gael quer passar Caranguejo não é peixe, Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Os Quindolelê, Os Quindolelê lalá Os Quindolelê, não sou eu quem caiu lá Os Quindolelê, Os Quindolelê lalá Os Quindolelê, não sou eu quem caiu lá Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal Cala a boca cachorrinho que Gael quer passar Quem tem fome bate palma, quem tem sede bate o pé Gael joga vôlei, craque ele diz que é Os Quindolelê, Os Quindolelê lalá Os Quindolelê, não sou eu quem caiu lá Os Quindolelê, Os Quindolelê lalá Os Quindolelê, não sou eu quem caiu lá Os Quindolelê, Os Quindolelê lalá Os Quindolelê, não sou eu quem caiu lá Pois que tô lele, pois que tô lele la lá Pois que tô lele, pois que tô me caiu lá